Como Costinha morreu? Costinha foi um dos maiores humoristas e atores brasileiros, que fez sucesso no rádio, no teatro, no cinema e na televisão. Sua marca registrada eram as piadas obscenas e as imitações de pessoas afeminadas, que arrancavam gargalhadas do público. Lírio Mário da Costa, mais conhecido como Costinha, nasceu no dia 25 de março de 1923, no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Ele era filho de uma portuguesa e de um palhaço de circo chamado Bocó. Em sua infância, Costinha cresceu admirando o pai, que trabalhava no picadeiro e fazia as pessoas rirem. Mesmo com a vida difícil do circo, o humorista pôde tirar muito proveito da situação, o contato com seu pai e com outros artistas circenses tornou sua infância um momento de grande aprendizado e diversão. Porém, quando ele tinha 13 anos de idade, seu pai abandonou a família, e o humorista teve que deixar a vocação artística de lado para ajudar no sustento da casa. Costinha começou a buscar trabalho em tudo o que rendesse algum dinheiro, e ainda sendo muito jovem o humorista só conseguia trabalhos pouco remunerados e muitos deles até de caráter duvidoso, como o garçom, engraxate e apontador de jogo do bicho. Esse convívio com tipos urbanos e marginais do Rio dos anos 1940 seria importante para seus personagens futuros. Aos 19 anos, após receber dispensa do exército, o humorista volta a se dedicar às artes, e em 1941 ele estreia o espetáculo Uma Pulga na Camisola. Em 1942, ele consegue emprego como faxineiro da Rádio Tamoio. Lá mesmo trabalhando como faxineiro, Costinha começou a chamar a atenção nos corredores da rádio pela sua veia artística e habilidade de entreter as pessoas. Costinha começa a participar de programas humorísticos famosos na época, como Cadeira de Barbeiro, Recruta 23 e a primeira versão da Escolinha do Professor Raimundo. Ele também trabalhou em outras emissoras, como a Record e a Mairink Veiga. Foi nessa época que ele começou a fazer sucesso com suas imitações de homossexuais, que eram consideradas engraçadas e ousadas na época. Costinha também fazia muito sucesso por suas imitações de personalidades políticas. Uma das mais polêmicas foi a de Jânio Quadros, o prefeito de São Paulo entre 1953 e 1955. Costinha imitava Jânio Quadros no programa A Hora do Pato, na Rádio Nacional, ao lado de Silvino Neto, que imitava Juscelino Kubitschek. A dupla fazia sátiras sobre os problemas da cidade e as promessas não cumpridas do prefeito. A imitação era tão bem feita que muitas pessoas achavam que era o próprio Jânio falando. No entanto, a brincadeira não agradou ao político, que pediu à Secretaria de Segurança de São Paulo que censurasse o programa. Costinha e Silvino Neto foram proibidos de imitar Jânio Quadros e tiveram que mudar o formato do humorístico. Mas a censura acabou sendo um tiro no pé, pois aumentou a popularidade de Costinha e despertou a curiosidade do público. Nos anos 1950, Costinha se destacou no teatro de revista, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Ele fazia parte do elenco de espetáculos que misturavam música, dança e humor com sátiras políticas e sociais. Ele atuou em peças como A Revista é Nossa, O Rei do Samba, A Noite é uma Criança e O Donzelo. Ele dividia o palco com grandes nomes da época, como Dercy Gonçalves, Oscarito, Anquito e Grande Otelo. Em 1954, ele fez sua primeira participação no cinema, no filme Anjo do Lodo, baseado no livro Lucila de José de Alencar. Depois disso, ele participou de mais de 40 filmes, muitos deles chanchadas, como O Homem do Sputnik, Os Apavorados e O Rei da Pilantragem. Nos anos 1970, Costinha lançou uma série de discos de humor chamados O Peru da Festa e As Proibidas do Costinha. Os discos de Costinha eram marcados pelo humor escrachado, irreverente e muitas vezes politicamente incorreto. Ele fazia piadas sobre sexo, política, religião, futebol e outros temas polêmicos. Ele também imitava personalidades famosas, como Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Pelé e Carmen Miranda. Suas piadas eram acompanhadas por risadas gravadas e músicas animadas. Os discos de Costinha são uma parte importante da história do humor no Brasil. Eles mostram como o comediante soube aproveitar os recursos do disco para criar um estilo próprio e divertir várias gerações de brasileiros. Ele também fez diversas propagandas, incluindo as das Loterias do Rio de Janeiro. Na televisão, ele passou por várias emissoras, como Record, Tupi, Bandeirantes e Globo. Seu personagem mais famoso foi o Seu Mazarito, na escolinha do professor Raimundo. Seu Mazarito era um velhinho simpático e malandro, que contava piadas sobre sua vida na roça e suas aventuras amorosas. O nome do personagem era uma homenagem a dois grandes comediantes do cinema brasileiro, Mazaropi e Oscarito. Costinha era um mestre da imitação e da expressão corporal, e fazia o público rir com suas caretas e trejeitos. No fim de sua vida, Costinha estava morando sozinho, em Copacabana. Já pensando em encerrar sua carreira, o humorista começou a pré-produção de um espetáculo infantil, que seria o último de sua vida artística. Porém, sua saúde vai começar a se deteriorar devido ao seu vício por cigarro. Costinha tinha o hábito de fumar dois maços de cigarros por dia. Em abril de 1993, ele foi constatado com uma doença pulmonar obstrutiva crônica, devido a seu vício. Mesmo com o problema, ele não seguiu a orientação médica e continuou com o vício, o que lhe rendeu outros dez dias internado em agosto de 1994, após passar mal durante um show no teatro do Barra Shopping. Ao todo, foram mais de dez internações. Mesmo internado, o humorista tinha acesso a cigarros, o que agravou sua saúde. Em 4 de setembro de 1995, sentiu-se mal, com falta de ar e muita tosse. Foi internado no Hospital Pan-Americano, na Tijuca, onde passou seus últimos dias. Costinha morreu em 15 de setembro de 1995, em consequência de um enfisema pulmonar. Ele estava com 72 anos. Costinha deixou um legado de humor e alegria para o Brasil. Ele foi um dos pioneiros do rádio, do teatro, do cinema e da televisão e influenciou gerações de comediantes. Ele foi um artista versátil, que soube se adaptar aos diferentes meios e públicos. Ele foi o mestre da piada, que fez rir com sua irreverência e sua criatividade. E foi assim que Costinha morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo! Tchau!